Vou abrir o reservatório. Os parafusos do reservatório às vezes são meio teimosos para sair. Aqui eu já tinha tirado, está tranquilo, está solto na verdade. Uma coisa que eu ia comentar é o seguinte, eu não vou tirar a carenagem dianteira da moto do lugar, mas eu aconselharia vocês a tirarem a carenagem dianteira do lugar aqui, porque eu já expliquei isso em outros vídeos aí, freio de freio e carenagem não se misturam. Aqui está a tampa, direitinha. Conforme você for fazendo esse serviço, você vai inspecionar as coisas. Essa aqui é a membrana que faz a vedação. Se isso aqui estiver com defeito, vai facilmente infiltrar... Vai facilmente infiltrar umidade no fluido de freio e vai estragar o fluido de freio mais rápido. Está lá o reservatório. Eu já tinha mostrado um vídeo dele, acho que ontem. Olha, olha aqui a sujeira. Olha isso aqui. Eu vou forrar ali embaixo o buraco, vou secar com uma estopa isso aqui e vou botar um paninho no fundo para poder limpar toda essa craca sem cair sujeira lá dentro. Então, galera, olha o que acontece quando você passa muito tempo sem trocar o seu fluido de freio. Olha aí. Olha o tipo de craca que eu estou tirando ali de dentro. E tem mais. Tem mais uma ali no meio, ali no fundo. Olha lá, olha ali, olha. Vou tirar toda essa craca daí de dentro antes de botar fluido novo. Senão não adianta nada. Então, galera, o que eu fiz aqui, olha. Eu coloquei um pedacinho de perfex ali no fundo. E toma muito cuidado porque aqui do lado de cá, ali embaixo, tem tipo uma molinha, algum sensor, alguma coisa, não sei o que que é. E por que que eu botei aquele pedacinho de perfex ali? Porque agora eu posso aqui, ó, tranquilamente, ó, com essa espatulazinha de madeira, vou pegar aqui, ó, onde tem a sujeira e vou... Tirar tudo do reservatório. Continuar esse processo aqui até ficar bem limpo. Beleza? E aí a gente vê como é que vai ficar. Ó, então galera, ó, tá aí toda a sujeira que eu consegui tirar só daquela parte de cima. Aí agora eu vou continuar aqui limpando, passando um pano com um pouquinho de fluido de freio. Pode ser até do antigo, pra tirar o resto da craque que tá ali por dentro. E aí depois que eu não botar o fluido novo, secar bem antes de colocar o fluido novo. Então galera, tá aí como ficou o reservatório depois da limpeza. Vocês podem ver aí que ali é onde tem a marca, né, da onde tinha ficado a craca, mas... que no geral... a limpeza aí foi... bacana aí... não tem mais aquelas cracas. Ali dentro é o que eu te falei, a questão do... que eu falei pra vocês é aquele sensorzinho que eu não sei do que que é isso. não faço a menor ideia. Beleza. Aí agora eu vou... só... colocar a pinça lá embaixo, apertar os parafusos, colocar as pastilhas, encher o fluido e sangrar. é o problema, né. te dio tuto, né, verse lá, emреção, teve de umaanın... tá aqui, tá aqui... tá aqui.